Oi, quer saber o que pode ser votado essa semana aqui na Câmara dos Deputados? O destaque do plenário é uma medida provisória que pode mais que dobrar a destinação para segurança pública do valor arrecadado por loterias. Dos 14 bilhões de reais arrecadados no ano passado com apostas, 400 milhões foram para segurança. Com a MP, esse valor pode passar para mais de um bilhão de reais. Também sai na pauta do plenário o projeto que aumenta o alcance do Super Simples, incluindo no programa clínicas de fisioterapia, empresas de deterização e de ônibus de turismo. Os deputados também podem analisar a MP 845, que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. Nas comissões, nova tentativa essa semana de votar os relatórios finais de três comissões que discutem temas polêmicos. Escola Sem Partido, a nova lei de licitações e a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. A semana também é marcada por muitos seminários, palestras e fóruns, que são oportunidades dos deputados de ouvir a sociedade civil sobre vários assuntos. Entre os temas em discussão, a saúde do homem, o protagonismo juvenil e as oportunidades para mulheres negras. São os destaques da semana que você acompanha com a gente aqui pelas redes sociais da Câmara dos Deputados. Para você, uma boa semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto